Você está participando do concurso da Polícia Militar de São Paulo? Se você foi aprovado na prova do dia 6 de junho e foi convocado para o teste físico, atenção! No mês de outubro, a PM está aplicando os testes em candidatos com os nomes que iniciam com as letras K, L e M. Se você é um deles e vai realizar o teste físico agora, esteja preparado para todas as etapas. Após o teste físico, você fará o exame médico de 2 a 5 dias e, logo depois, o exame psicológico, também realizado de 2 a 5 dias após o exame médico. Você está pronto para realizar o teste físico? Sabe tudo o que reprova no exame médico? Como cáris, mordida cruzada, mordida aberta, desvio de septo, cicatrizes, tatuagens, dentre outros? Já sabe como se vestir e como responder as perguntas do exame psicológico? Essa etapa é a que mais se reprova. A cada 10 pessoas que fazem os testes psicológicos na PM, apenas 3 conseguem ser aprovadas e passar para a próxima etapa. Se você chegou até aqui, não coloque tudo a perder agora que está tão perto de conquistar a sua vaga. Se informe e esteja preparado para cada etapa do concurso. Lembre-se que são milhares de candidatos junto com você, 18 mil pessoas ao todo, para apenas 2.700 vagas. Não faça parte da maioria que reprova por falta de informação. O site concursopm.com.br disponibiliza vídeos para que você entenda melhor como funciona cada etapa do seu concurso e evite reprovar por erros comuns. Você se informa através de vídeos 100% online, do seu celular ou computador. O serviço oferecido pelo site Concurso PM é pago, mas com uma grande vantagem. Você só paga se for aprovado em todas as etapas e conseguir conquistar a sua vaga na PM. Caso contrário, não perde nem um real. Faça como milhares de pessoas que realizaram seu sonho com muita dedicação e preparo. Juntos a nós e vamos juntos conquistar essa vaga. Acesse agora mesmo o site. Assista ao vídeo explicativo e saiba mais. concursopm.com.br Juntos a nós e vamos juntos conquistar essa vaga.